Olá, estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Italo Pereira e para o blog Fashion Modification Você que ainda não é inscrito, se inscreve, você que já é inscrito, dá o teu like que ajuda muito na divulgação desse vídeo, desse canal e de tudo que acontece aqui E hoje, amores, trazendo mais um vídeo com conteúdo informativo e imprescindível que deveria ser conteúdo obrigatório no YouTube eu vou falar de cores e perfumes Você já parou para pensar na ligação que as cores têm com os perfumes? Eu acho que não Pois é, então eu vou fazer você pensar um pouco mais sobre isso É uma discussão, um café filosófico sobre perfumaria Você quer entender um pouco mais sobre perfumaria e cores? Então, roda a vinheta e vamos começar Amores, as cores, elas fazem parte da história história da humanidade há muitos séculos Quando não havia produção de cores em massa como há hoje As pessoas usavam pigmentos naturais, têmporas, para fazer os seus quadros Tanto é que temos quadros da Renascença que são obras de arte até hoje A citar Da Vinci, que tem a Mona Lisa, que até hoje é uma obra de arte que todos param para ver Dentre muitas outras obras de arte que foram feitas no período da Renascença Até mesmo no período gótico, na baixa e alta Idade Média Em que os pigmentos eram usados de formas diferentes e eram extraídos de forma natural E o que as cores, Ítalo, têm a ver com perfumaria? As cores dizem muito do perfume As cores farão sobre a história do perfume e sobre o fim que ele se destina Por exemplo, quando eu tenho perfumes de cor preta com esse tipo de tonalidade Eu remeto preto a luxo, a sofisticação, a poder, a riqueza E normalmente os perfumes que possuem embalagens pretas são perfumes mais exclusivos Mais noturnos, mais sofisticados, mais densos Então o preto é a cor básica da perfumaria para indicar que você está comprando um perfume que é exclusivo Um perfume que tem uma intensidade determinada Um perfume que é chique o suficiente para ser usado em um evento noturno Que tem sofisticação e classe para eventos sociais Quando você vê embalagens transparentes com líquidos mais amarelados ou ambarados Você pensa automaticamente em perfumes que têm uma pegada clássica e vintage Uma pegada que remete à sofisticação clássica Esse perfume aqui, por exemplo, Dior Homme Ele é um perfume que traz a nota de íris Que é uma nota clássica da perfumaria Que há muitos anos não tinha sido usada em nenhum tipo de perfume Nem masculino, nem feminino Mas quando você olha esse fraco transparente com esse líquido amarelado Com certeza você já remete a um perfume que lembra alguma coisa mais clássica e mais vintage Quando você olha para esse perfume aqui, que é o Dolce & Gabbana The Only One On Você vê que é um líquido mais ambarado, com um toque alaranjado, levemente avermelhado E essa tampa preta com esse detalhe dourado Ele lhe remete a quê? A poder, a sofisticação, a riqueza E a nota de rosa Ele tem esse toque avermelhado, mais ambarado Por conter bastante rosa Então esse perfume ele tem o toque clássico da nota de rosa Então a cor transparente, a cor do líquido mais amarelada, mais alaranjada Ou mais abarada Remetem especificamente a perfumes que tem esse toque clássico e vintage Quando você vê perfumes nessa tonalidade aqui Azuis Muito azuis O que você pensa? São perfumes frescos, não é isso? Então, tanto o Eros de Versace quanto o Dior Addict Ele tem uma saída fresca Porém, a tonalidade desse azul, que é um azul mais profundo Os tornam perfumes mais noturnos, mais densos, mais sexys Se esse azul fosse um azul claro Com certeza você ia esperar que fosse um perfume cítrico Um perfume leve, um perfume diurno Mas nesse tom de azul quase preto do Dior Addict Nesse tom de azul, meio Pantone Um Pantone turquesa Você espera que seja um perfume que tenha uma pegada noturna A baladeira diferente E é exatamente isso que eles representam Então vocês percebam que as cores Elas realmente estão muito ligadas Ao que o perfume traz Ao que o perfume promete Ao que o perfume se propõe E o vermelho? O Rouge O que vocês remetem? O vermelho ele desperta desejo Ele desperta sede Ele desperta fome Ele desperta o interesse sexual Então as fragrâncias com tonalidades vermelhas Normalmente são fragrâncias mais adocicadas Mais afrodisíacas Mais noturnas Mais sujas Com toques que vão lembrar E vão remeter você Diretamente ao desejo sexual Então a maioria dos perfumes vermelhos Eles tem a intensidade necessária Para atrair o sexo oposto Ou o sexo idêntico Que você quer atrair Porque o vermelho é uma cor Que desperta a sensação de prazer E de intensidade De mergulhar mais profundo Então amores Essas são as cores básicas Utilizadas nos frascos de perfume Perfumaria Tem também os tons dourados Os tons rosados E dentre outros tantos tons Mas basicamente Os azuis Os pretos Os amarelados Os alaranjados E vermelhos São perfumes Que já despertam A sensação básica Que o perfume Proporcionará Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo E mais uma vez Muito obrigado Um beijo Fiquem com Deus Até a próxima E mucho mucho amor